Para de dizer que você veio de longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não bem em ti Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém vai saber o mar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, vou lá ver seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge, quer pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge, quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Excluí seu celular Esqueci a sua rua Quando eu fui apaixonar por alguém que não virava Eu sei que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Eu sei que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar É só, é só, é só Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz Nas boas demórias Chega dia a dia, não tem mais solução Não posso deixar alguém tomar meu papel e escrever a minha história Para de brincar com nosso amor 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 Você nunca me amou Você simplesmente usou e abusou Você nunca me amou Você só me usou e me abusou Você nunca me amou Você nunca me amou Que maravilha! Primeiro, boa noite a todos. De coração, boa noite a cada um de vocês. Em segundo lugar, por favor, o aplauso de vocês para esses caras que estão escrevendo essa história linda. E esses três, esse, esse, esse também, e esse ajudaram muito a mudar a minha vida. Por favor, o aplauso para eles. Você já muda a nossa desde lá de trás. Você ensinou a gente. Cara, que trabalho incrível, né? Olha esses dois, frecão. Muito legal. Pra quem não sabe, essa música é nossa, hein? Da música é nossa. Para, é nossa. Bate palma aí quem gosta muito dessa vez, tá tudo bem. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês com a gente. Eu agradeço a oportunidade. Com a nossa família, é recíproco. Bate palma aí, frecão e Lucas Moreto. Aê!